22 horas, TV Fama continua ao vivo nesta sexta-feira com Laura Neiva. Pois é, tá solteira, faz sua primeira aparição após o fim do noivado com chá e suede. Para nossa surpresa, quem apareceu bem tarde à festa do Instituto de Neymar aqui em São Paulo foi Laura Neiva. Essa foi a primeira aparição pública depois que terminou sua relação com chá e suede, com quem ia se casar no dia 15 de dezembro. Chá e Laura Neiva ficaram juntos durante quatro anos e já moravam juntos também. Nesse mesmo dia saiu uma nota de que chá e suede estaria vivendo um afer com a sua colega de trabalho, Camila Lucila, fato que foi negado pelo ator. Laura Neiva parou para fazer algumas fotos e foi imediatamente tirada do tapete vermelho por onde passaram vários famosos. Laura Neiva passou bem na nossa frente, rapidinho, conduzida por uma pessoa da produção do evento. Ela cumprimentou uma amiga e de lá foi levada para dentro do salão. E aí E aí E aí E aí